O cavalo tem pouco espaço na mídia. Em Presidente Prudente existe um número expressivo de proprietários e criadores. Por isso, há necessidade de um programa televisivo para divulgar as informações sobre a equinocultura. O Planeta Cavalo vai abordar assuntos relacionados à equinocultura, enfatizando o relacionamento homem-animal e os cuidados que envolvem este mamífero que existe há mais de 70 milhões de anos. O programa vai tratar de todos os assuntos que sejam de interesse do público-alvo. Paixão pela equitação não tem idade. A estética e o preparo dos cavalos para a competição. A ciência também está presente no Mundo Equestres. E a importância de manter o cavalo confortável sobre quatro patas. E três quadros foram criados priorizando temas que serão destaques no programa. Reportagens informando e esclarecendo sobre diversos assuntos úteis à saúde do cavalo. Tem como principal objetivo ajudar o criador a cuidar e prevenir possíveis doenças do animal. Neste quadro serão divulgados leilões, exposições, eventos de agronegócios, cursos de apartação, equitação, enfim, tudo o que acontece na região e que possa favorecer o nosso público-alvo. Toda semana, uma personalidade ou local vai ser destaque no Planeta Cavalo. É o Oeste Paulista mostrando seu perfil na TV a cabo. Tudo isso e muito mais no Planeta Cavalo. Sábado ao meio-dia. Sábado ao meio-dia. Hoje, o Planeta Cavalo vai mostrar pra você o terceiro leilão qualidade, quarto de milha e pente-horte. Saúde dos cavalos começa pela boca. Paixão pela equitação não tem idade. Ferradura garante conforto e bom desempenho do animal. Criador pontos segredos no plantel de sucesso. Tudo isso e muito mais agora no Planeta Cavalo. Olá, a partir de hoje o Planeta Cavalo traz pra você informações sobre o setor gerador de limpeza que tem que ser modernizado em todos os sentidos no país. Os assuntos relacionados à ecunicultura da região têm um espaço neste programa que tem um compromisso com a informação. Por isso, vamos começar falando da saúde dos cavalos. A odontologia vem se tornando cada vez mais presente na vida eterna. O cuidado com os dentes dos cavalos é muito importante para o animal. Você quer saber como é feito este trabalho? Então, vamos mostrar. Um cavalo, um dentista? Isso mesmo. Essa cena vem se tornando cada vez mais comum entre os criadores. A profissão, que já é conhecida há décadas em países como os Estados Unidos, vem conquistando espaço no Brasil. O médico veterinário Ricardo Lopes, que trabalha no ramo há cinco anos, explica como surgiu a necessidade de se cuidar dos dentes dos equinos. Com o homem trazendo o animal pra crochêra e começando a administrar a alimentação sólida, esse desgaste começa a ser irregular e pode gerar transtornos digestivos. Com a manutenção odontológica, a gente diminui muito esse... Para começar o tratamento, o animal é anestesiado. Depois de preparado, com uma espécie de lixo, o profissional desgasta os dentes, que anteriormente machucavam a boca do cavalo. Com as pontas retiradas, né, as mesas a gente já planificou, tirou todas aquelas pontas que incomodavam, que geravam aqueles cortes na bochecha. O rebaixo nos dentes remolares já foram feitos, pro freio trabalhar de uma maneira mais adequada. Restou a gente extrair os dentes de logo. É um... uns dentes sem função na alimentação, na mastigação, e ele é extremamente sensível ao toque. Uma das particularidades desse dente é que ele tem a raiz pequena. Tirar. A limpeza da boca é muito importante. Por isso, para finalizar, a escovação é fundamental. A gente agora vai fazer uma limpeza nos dentes incisivos, como não poderia faltar no término de qualquer tratamento odontológico. Todos os obstáculos que tinham internos foram retirados. E o que a gente espera agora é que o desempenho do animal no trabalho melhore muito, assim como o aproveitamento alimentar dele dentro da baia. Tá? Então, o nosso trabalho é isso. Uma informação importante. O primeiro tratamento dos dentes dos cavalos deve ser feito no animal que ainda não foi domado e repetido uma vez ao ano. A saúde é sempre importante para manter o vingado e a destreza dos cavalos, mas para uma boa performance é preciso treinamento. E eu fui conhecer a partação, um trabalho que ensina os equinos a responder os comandos do cavaleiro. A partação é uma das modalidades mais antigas e emocionantes da raça quarto de milha. Ela teve início no Texas há 100 anos. O objetivo da modalidade era reunir um grande rebanho bovino em uma área onde não havia cercado algum. Com tanta dificuldade para arrebanhar e apartar o gado, os cowboys sentiram a necessidade de ter cavalos hábeis para lidar com o boi. Aqui no Bucks Ranch vou conversar com um dos treinadores de apartação mais conceituados do Brasil, o campeão Sérgio Araújo. Ele vai nos mostrar passo a passo como é feito o seu treinamento. Sérginho, o que você procura ver de um cavalo de apartação além do pedigree? Olha, eu preciso olhar a habilidade dele, ver a conformação, se é muito boa. E eu vou tentar mostrar da melhor forma para vocês possível como é o treinamento do dia a dia no quadro de apartação. É muito demorado o treinamento do quadro de apartação. É de um ano e meio a dois anos. Desde o início da doma, que são os três meses de doma, até você preparar ele para ir para uma prova. Tem bastante paciência e procura ter um bom cavalo para que ele possa ganhar. Agora, você vai saber como é preparado um cavalo de apartação antes do treino. Esse é um abridão liso, que a gente usa muito para iniciar um ponto, para flexionar, para trabalhar um ponto novo antes de pôr no boi. No decorrer do tempo, com o treinamento, a gente passa para esse outro abridão aqui, que é um abridão de argola, um abridão torcido, é um pouco mais severo e vai dar mais um lançamento melhor no cavalo. No seguinte passo, se um cavalo mais pesado, a gente vai usar esse abridão, que é um pouco mais fino, também para o treinamento. Esse aqui é um freio, que já passa um cavalo de uns seis, sete meses de treinamento, que é um freio de correção. Ele tem essa articulação que ajuda você a fazer o cavalo flexionar melhor as paletas. Esse é um freio de correção também, um pouco com as pernas, com a palanca maior, que se torna mais brabo para o treinamento de um cavalo. Aqui tem um freio, que é para o cavalo mais velho, um cavalo de oito anos, seis, sete anos de treinamento, que está aí para ir para uma prova. Este seria um freio, que chama Buster Welsh. É um freio só para competição. O primeiro passo é triar, ou seja, posicionar o cavalo bem atrás do boi, segui-lo passo a passo. Deste modo, você ensina o cavalo a se ligar ao boi e, ao mesmo tempo, percebe se o cavalo tem interesse ou apetidão para fazer essa modalidade. O treinamento dura 45 minutos por dia, durante um mês. Depois que o cavalo estiver ligado ao boi, aí sim, pode dar um passo adiante. A segunda etapa é colocar o cavalo ao lado do boi e copiar todo o movimento que o boi fizer. Esta fase dura, em média, três meses. A terceira etapa é trabalhar com o boi no centro da arena, dando mais ao boi e ao cavalo, para fazer um trabalho de ir e vir junto com o boi. Neste estágio, o cavaleiro começa a soltar o cavalo para ver a reação dele junto ao boi. Agora, se você pensa que só se trabalha com o boi de verdade, aí que você se engana. Uma ideia trazida dos Estados Unidos, conhecida como boi mecânico ou bandeira, é a novidade do setor. Esta engenhoca, que lembra de uma bicicleta deitada, ajuda e muito no treinamento dos cavalos intermediários e avançados, pois cria situações diferentes que, com o boi de verdade, não seriam possíveis. Esta fase, bandeira e boi no centro, dura aproximadamente dez meses. E, enfim, na etapa final, o animal é colocado para trabalhar no canto da arena para simular um campeonato. A partir daí, se o cavalo estiver apartando o boi cabeça com cabeça, girando e parando na hora certa, o animal está pronto para sair de casa e competir. O que um treinador nunca deve fazer com o seu cavalo? Eu acho que é bater, para que ele não perca a confiança dele nunca. E o que um treinador deve sempre fazer com o seu cavalo? Eu acho que o objetivo a alcançar é que o cavalo pegue bastante confiança nele. A partir do momento que o cavalo fez as coisas bem com ele, ele deve parar nesse momento. A apartação é uma das provas mais envolventes do mundo equestre, mas a arte de montar a cavalo é muito antiga e, com isso, conquistou adeptos de todas as idades. Por isso, aulas de equitação são importantes para quem deseja praticar esse esporte. Em Presidente Prudente, o Rancho Quarto de Milha tem uma escola de equitação e atende 29 alunos que aprendem a montar e manejar o cavalo com o professor Jairo Martins. E, nas primeiras aulas, alguns cuidados. O professor Jairo Martins procura passar para as crianças o perigo, certo? Porque é onde uma criança não sabe e ele chega de qualquer maneira no cavalo. Eu ensino ele desde o começo a não chegar num cavalo, agradar um cavalo, não chegar muito no pé do cavalo, chegar do jeito, do escovar, fácil escovar, fácil dar banho. As crianças assimilam, gostam. O professor Jairo orienta as crianças a alguns exercícios e, logo, elas já arriscam outros, como o galopo. A pequena Jordana dá a primeira volta com o professor, mais segura quando fica sozinha no cavalo, comemora. E os pais que acompanham de perto as aulas falam do interesse das crianças pela equitação. Eles têm muito carinho pelo cavalo, adoram. É a paixão da vida deles, não gostam de outro esporte. O professor, sempre atento, acompanha as crianças em cada exercício realizado. Neste momento, ele já percebe a desenvoltura do aluno e, aos poucos, vai treinando para que as crianças possam competir em algumas provas, como a dos três tambores. O exemplo, você viu a Jordana. Eu começo ela desde pequenininha, aí ela vai evoluindo e vai ficar igual, vocês viram. Já a Donata, que já está mais de idade, já está galopando, já está correndo. A Rafaela até está correndo. Com a atenção e dedicação do professor, em breve teremos grandes competidores. As aulas de equitação aqui no ranço Quarto de Milha, em Presidente Prudente, são realizadas às terças e quintas-feiras. A mensalidade é de R$ 60,00 para não sócios e R$ 30,00 para associados do ranço. Informações pelo telefone 222-8803. E no próximo bloco, a ciência também está presente no mundo equesto. E a importância de manter o cavalo confortável sobre quatro patas. O Planeta Cavalo volta daqui a pouquinho. Você já parou para pensar que com apenas uma reprodutora é possível fazer um numeroso plantel? Isso graças ao processo de transferência de embriões que você vai conhecer na reportagem de Renato Dias. A agropecuária e a ciência andam juntas quando se trata de melhoramento genético. Paralelo a isso, técnicas eficientes e concursos razoáveis se destacam no muínos, como a transferência de embriões. O médico veterinário Fernando César de Andrade vai nos mostrar passo a passo todos os processos da transferência. A gente faz a asepsia do animal, a faixa, o rabo do animal. Pode ser com uma luva ou pode ser com uma faixa. Depois de enfaixado, nós fazemos a asepsia com limpeza com água e sabão. E depois usamos um detergente tópico, a base de Pogidine. E logo depois uma asepsia com álcool. O próximo passo é o veterinário se preparar para a higiene e a coleta de embriões do animal doador. Para um bom resultado, é importante que a doadora e a receptora estejam em bom estado nutricional e que o processo, desde o início, ele seja feito corretamente. Ou seja, você tem que acompanhar o ciclo pestral, o cio da doadora e da receptora. O veterinário utiliza duas sondas para fazer a coleta de embriões. As sondas ficam ao lado deste filtro. Uma delas é introduzida no útero da égua. Os embriões coletados passam pela outra sonda até chegarem ao filtro. É neste momento em que sabemos se a coleta de embriões deu certo ou não. Bom, agora eu faço. Abro o filtro. E vou passar esse líquido para uma placa de peste. Depois de coletado, o embrião é lavado por uma espécie de soro, que mata as bactérias e assim impede a contaminação da égua receptora. É um processo que, desde o início, nós tomamos todo o cuidado de asepsia. Pode acontecer, mas é muito difícil. Após o banho, o embrião é preparado para ser colocado no animal receptor, que também passa pelo processo de higienização. Cumprida esta etapa, o veterinário acompanha a égua por aproximadamente 12 dias e realiza exames de ultrassom para saber como está a gestação. A transferência ainda contribui para casos como destes animais. Este é um caso especial, onde a transferência de embriões foi fundamental. Esses potrogêmeos, se fossem gerados de maneira natural, provavelmente não teriam sobrevivido. Não é só a tecnologia que garante um bom desempenho dos cavalos. A boa e velha ferradura também é um importante instrumento de trabalho. Por isso, precisa de um cuidado especial. E quem explica para a gente é a repórter Roberta Castralho. Não são todos os cavalos que precisam de ferraduras. Mentre as ferraduras são colocadas em animais que usam muito as partes, como os de competição ou para uma correção óssea. Os animais de competição têm um desgaste muito grande. O desgaste do casco é maior do que o crescimento. Consequentemente, ele vai mancar com o passar do tempo do treinamento. Então, a ferradura é para proteger. A troca da ferradura é rápida e dura aproximadamente meia hora. O primeiro passo é cortar o casco do animal. Depois, com o malixo, o ferrador nivela pata por pata. Feito isso, o profissional prepara a ferradura. A queima do casco é muito importante para a retirada da pressão e dos últimos resíduos. Preparamos o casco. Foi cortado. Queimado. E agora vamos pregar. Esse processo antecede o momento pregado para que consiga sentir a pressão da ferradura para que o animal não mande. Com o crescimento natural do casco, a troca da ferradura deve ser feita entre 35 e 40 dias. Sem a manutenção correta, o animal pode ter sérios problemas nos tendões e ligamentos. A primeira ferradura, geralmente, é quando começa o treinamento. Quando está tudo bem nos cascos. A escolha das outras ferraduras é simples e importante. Os modelos variam conforme a atividade do animal, o que garante conforto e proteção aos cavalos. Atualmente, o preço da troca da ferradura em nossa região varia entre 60 e 80 reais. E no próximo bloco, a estética e o preparo dos cavalos para competição. E o perfil, um dos maiores criadores do Oeste Paulista. No Planeta Cavalo, se volta já. O Planeta Cavalo vai falar agora sobre beleza. Se você pensa que só as modelos brilham na passarela, aí que você se engana. Saiba então que os cavalos também têm seu momento de glamour. A conformação é uma competição que julga a estética dos equinos. Mas o cavalo que participa desta modalidade passa antes por um preparo especial. Primeiro o treino, onde o animal fortifica a musculatura. E no dia da apresentação, a maquiagem. E quem mostra como é feita a produção é o apresentador Marcos Gerotti. A maquiagem é feita para a gente ter um cavalo mais bonito, mais preparado. Para eu poder entrar na pista e tentar ganhar participando. O cavalo é escovado. Ganha a quina trançada. Em seguida, tem os pelos em excesso aparados. Depois, um óleo para dar brilho no corpo. Uma última escovação e um toque nos cascos para finalizar. É importante não esquecer de colocar um cabresto de prata. Arrumar a postura do animal e o apresentador estar vestido adequadamente. Tem que estar como um verdadeiro cowboy. Com chapéu, uma camisa de manga comprida. Às vezes nem precisa estar de blazer, como eu estou agora. Mas de calça jeans, uma calça social. Bota, cinto, fivela. Como manda o figurino de um cowboy. Começa hoje em São Paulo a primeira feira internacional de equinos. O evento reúne criadores de todas as raças. Nesta quinta, vai ser realizado um campeonato feminino de apartação. No recinto de exposições de Presidente Prudente. E na sexta, em Campinas, será realizado o terceiro campeonato de pismo rural no Vila Counts. As inscrições podem ser feitas até amanhã. E no próximo final de semana, no rancho Quarto de Milha, em Presidente Prudente, o juiz Mike Maui, ministra um curso de rédeas. Informações pelo telefone 222-0883. O mercado dos equinos é sedutor. E hoje, o Planeta Cavalo traz para você o que de melhor aconteceu no terceiro leilão Qualidade Quarto de Milha e Pente Horse, realizado no recinto de exposições em Presidente Prudente. Neste leilão, foram ofertados 50 animais entre Quarto de Milha e Pente Horse. Os compradores puderam adquirir seus animais em 16 parcelas iguais. Mas antes disso, vamos conhecer a história de um criador de sucesso. Estou no ar o seu Rui Moraes Terri, Presidente Prudente. Ele, que é um dos criadores mais tradicionais da raça Quarto de Milha e Pente Horse no Brasil, vai nos contar um pouco sobre a sua paixão pelos cavalos, como tudo começou. Seu Rui, e essa dedicação pelos cavalos vem desde quando? Eu estuvei desde criança no grupo escolar. Eu tinha um curascado, ele tinha uma fazenda em um anembi. E a gente, toda folguinha, domingo, a gente andava muito a cavalo e na fazenda dele. Prestando serviço a eles, eu ganhei um poto. E eu criava um cavalo muito bom, e esse poto foi vendido pelo Rio de Santa Mara. E me proporcionou um bom dinheiro. O cavalo, então, mudou o meu destino. E, no fim, começar a mexer com boi, cavalo, e tornar-se um fazendeiro. E a criação de cavalos vem desde quando? Há 32 anos, 33 anos, não existia nem a associação, a BQM. Com a fundação da criação, nós começamos a importar cavalos, os servos, cavalo puro, éguas puras e tudo. O título mais importante que eu tive, eu acho que foi inédito. É hoje, o Eclipse, um cavalo que eu comprei já em leilão, ele foi campeão poto no futuro de conformação e corrida. Então, quer dizer, um cavalo que deu tanta alegria, tanta alegria, que até hoje, eu tenho, ele está feito agora há 25 anos. Quando você vai comprar um garanhão, o que você procura ver para colocar nas matrizes do senhor aqui no Aras? Primeiro a gente vê os pedigris, né? Depois a gente vai analisar o cavalo. Importante é você ter o pedigris muito bom. O pedigris sendo bom, você vai fazer uns cavalos muito bons. Então, você deve investir, tratando muito bem, arrumando os empregados de acordo, gente profissional do ramo e tudo que se cria bem, vende bem e eu acho que a gente fica satisfeito com o resultado. Sr. Rui, quanto tempo é necessário para preparar os animais para o leilão? Os nossos animais, mais ou menos, a gente prepara com três meses. Mas são cavalos que já vêm, mesmo a parte, ele come uma, duas rações por dia. Eles são muito bem criados, com ração que a gente mesmo prepara, a gente faz. 90 dias, bem trabalhado, apresenta bem o cavalo. Vocês acabaram de conhecer a história do Sr. Rui Moraes Terra, um grande criador e apaixonado por cavalos. E aqui no terceiro leilão, qualidade, está ao meu lado o Sr. Rui Moraes Terra, que vai nos contar um pouco sobre o mercado do cavalo. O momento está muito bom para o cavalo pelas duas raças. Os congressos, o futuro, cada dia que passa, as inscrições estão aumentando bastante e a gente vê bastante famílias empenhadas com seus filhos, fazer esporte pelo cavalo. A expectativa é boa, eu acho que a tropa é boa, é um leilão de exposição, mas vai ser muito bom. É, parece que a previsão do Sr. Rui estava certa. Com tanta versatilidade e beleza, o terceiro leilão qualidade encerra com a média de 6 mil reais por cabeça. O Planeta Cavalo fica por aqui, mas o sábado que vem, voltamos com mais informações e novidades para vocês. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto